A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai Ai, 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 ai Estica já Estar a esticar é bom Vai, 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 vai Uma E voltar a subir Mais quatro Mais duas Última Ok Agora colocamos a perna Ela com a perna Fazemos o mesmo Uma E duas Três Quatro Quatro Último Cinco Bem Ok Pode pegar um objeto Pode ser um cúmulo Uma bola Não pode ser bola que ela pode volar Eu vou escolher uma coisa destas Para que fiquem no si Cinco 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 Príncipe do salto Mas desta vez Estão a obstáculo Está bem? Então O que é que tem que fazer? Ganhar balanço E saltar por cima do objeto Vamos fazer com coisas básicas Para já nos ganhar confiança Para não terem medo Aproximam-se do vosso objeto E vamos só fazer isto Um cúmulo Para perceberem que Isto não faz muito sentido Um cúmulo Mas uma criança É justo Está bem? Uma criança Que tem uma carga Desse tamanho Sim? Outra vez Tá? Podem olhar para o objeto Enquanto passa Por cima de eu Para saber Como pisar Ok? Faltamos à base inicial Antes de balançarmos Vamos tentar saltar Antes de ser com os pés juntos Uma perna de cada vez Portanto o efeito é este Ok? Sempre por cima Mete uma perna à frente E salta Eu começo com a minha perna direita Dá mais jeito Mas a gente também vai fazer Com a perna à esquerda Em primeiro lugar Está bem? Portanto Cinco vezes com a perna direita Salta Uma Outra vez Perna direita Última E E Ok? Agora à esquerda Assim A esquerda A mesma coisa Uma Dois Três Quatro Última 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 Duas 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 Três Quatro E Cinco Está bem, mal? Finalizar Com o balanço Vamos lá Por cima do objeto E vai um Outra vez E vão duas E vão três Última 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 Vamos para a perna à esquerda Vamos para a perna à esquerda Um Um Dois Dois Três 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 Boa tarde Boa tarde Meninos Dar continuidade aqui ao professor Tiago Vamos à ação Ou vamos descansar um pouco O chalos Está bem Basta um pouco E vamos sentar aqui embaixo Com as vossas mãos a fazer Senta aqui embaixo Aguenta E Solta Agora vamos partir este movimento Sete desses Vamos lá Devagar Senta E Solta Uma Vamos E Duas Senta Três Vamos Quatro Senta Cinco Solta duas Vamos Última E ficamos lá embaixo E a oito Está aqui Podem dançar um pouquinho E Levanta Agora Já pedecemos Vamos aproximar os pés E Juntar com os pés Vamos sentar Toca nos pés E vem cá Assim Cinco Agora Dez vezes Uma Toca nos pés Cá em cima Duas Isso Três Vamos Acima Quatro Acima Cinco Passo A ponta Seis Acima Sete Oito Acima Nove Só mais uma E Dez Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade Está bem Vamos afastar os pés E aproximamos as mãos Apenas Dez Vamos fazer Dez 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 Vamos E Alguém Minhas Uma Poste Duas Poste Três Vamos Quatro Cinco Só mais cinco Seis Acima Sete Vamos Oito Mais duas Nove Acima Dez Podem descansar Não vamos fazer a minhoca Como fez o seu tempo Mas é parecido É mais fácil É molando Mais fácil Está molando Para começar Vamos só Para baixo Subimos Só isto Está bem? Vamos lá Sete vezes Uma Subimos Fácil Vamos Fochão Sim Má Duas Chegamos Sim Má Três Vamos Sim Má Quatro Acuás Sim Má Cinco Falta Só duas E descansamos Sim Má Seis E Última Sim Má Sete Podem descansar Um pouquinho Vamos pegar um objeto O que o senhor quer Piar o pecado Para passar De cima Está bem? Vamos preparar Vamos repetir o mesmo movimento Subimos ao chão Voltamos cá acima E Um passo por cima E voltamos aí ao chão E cima Está bem? Vem isso? Seis vezes Passo E voltamos ao chão Acima Passo Vamos Senta Passo Vamos lá Deixo Um grande passo Acima Falta um do oixo Chão Continua Um grande passo E descansar Vamos ao chão Acima E Podem descansar E Agora Vamos fazer um poste Vamos dar um bocinho atrás E Vamos tentar ficar Carmochão 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 E Voltamos ao início Só isto Está bem? Vamos Sempre com a mão perna E Uma Tente tocar cá no chão Vamos tentar tocar no chão Aqui Isso Duas Vamos É assim Toca Três Vamos Troca em baixo Quatro Mais uma E Cinco Troca de perna E Tente tocar cá atrás Uma Vamos Duas Olha lá É assim Três Quatro Só mais uma Cinco Bom gente Agora Vamos fazer o contrário De vez Damos o passo atrás Vamos dar o passo à frente E Tentamos tocar no chão E Voltamos atrás Está bem? Vamos lá Agora Quero seis Vamos Toca no chão Uma Passo grande Toca no chão Duas Vamos lá Três Quatro Mais duas Cinco Última Seis Troca a perna Vamos lá Vamos lá Toca no chão Vamos lá Um minuto e coleta Duas Vai no chão Três Vamos Quatro Vai lá Cinco E Seis Podem descansar Meninos Como é que está a minha bolinha? Meninos Vamos segurar Alguma coisinha Pode ser uma bola Não há problema Está mal Então Pou Aqui está Vamos lá Segura-me uma bola Porque minha mãe tem que conseguir segurar Está bem? Agora vamos fazer o meu passo para a frente A única diferença É que vamos passar a bolinha De baixo Para a outra Agora vá Cinco vezes Uma E desperta Vamos Duas Com a mesma perna Três Mais dois Vamos Quatro Falta uma Cinco Agora vamos tocar a perna Não se esqueça A bola passa Baixo Mas De fora Aqui Uma Vamos Troca Duas Vamos lá Quero cinco Três Três Falta duas Vamos Quatro Mais uma E cinco Meninos Agora vamos descansar um bocadinho Vai entrar o professor de área de ação Ok meninos Isto é tudo muito bonito Vamos dizer assim Vocês são umas pessoas Meninos muito agressivos Estou brincar Vamos tentar descansar um bocadinho Como é que vamos fazer isso Vamos tentar vos ensinar A dar-vos pontapés de chão Como é que se faz pontapés de chão Meninos O povo O povo O povo O povo Como é que é um pontapé de chão Então está o Bruno a perguntar O Bruno é um menino Que só faz jiu-jitsu E o jiu-jitsu É para agarrar Mas não precisamos agarrar os meninos Não é? Podemos fazer coisas No chão Para dar pontapés Então Vamos começar com uma coisa Para estarmos no chão E dar pontapés de chão Se calhar Temos de usar as nossas mãos Para alguma coisa Certo? Ok Então Vamos supor que as nossas mãos Vão ser as nossas Segundas pernas Ok Portanto Teste lado de pernas Não há mãos Então temos de fazer caranguejo Certo? E vamos só fazer uma coisa E nesta posição de caranguejo O nosso rabo nunca pode estar no chão Porque é difícil dar pontapés Com o rabo no chão Mas não é difícil Dar um pontapé Sem tirar o rabo do chão Não é? Portanto Vamos começar com coisas básicas Sombras Sombras Primeiro Antes dos objetos Posição De caranguejo O nosso rabo não está no chão Certo? O que é que a gente vai fazer? Vamos esticar E dar um pontapé no queixo Pumba Uma Outra Pumba Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ok? Pronto Descansa um bocadinho Faz assim Faz assim as mãos Algum bocadinho as mãos Vamos alusá-las muito nestes 10 minutos Ok? E voltamos Agora Em vez de chutar-nos para a frente Vamos chutar E rodar A perna e voltar Ok? A mesma coisa que o outro lado Tá? Sim? Portanto Siga-se para cá do lado Sempre para o outro lado Mais duas E descanso Ok? Estamos para fora Vamos usar a nossa perna Para fazer para dentro A perna vai Junto Ao outro Daqui Vamos usar o outro pé E voltar Tá? Outra vez Sempre a mesma perna E cinco Tá bom? Troca o outro lado Vou até ver para o outro lado Uma Duas Três Quatro Cinco Descansa Novamente A loja Os braços As mãos Os pulsos Tá? E agora Vamos complicar um bocadinho as nossas vidas Por quê? Se repararem Eu tenho aqui uma cadeira Mas O que eu quero que vocês façam Com que chutar uma cadeira Isto vai ser O nosso Atravessário É um atravessário Com o qual nós não podemos tocar Está bem? Portanto Assim Se estiver muito alto Baixa só E bem mais Pode passar duas pernas aqui Ou por cima Portanto vamos começar Neste estado Está bem? Posição de pé em meio Vamos apontar à frente Uma Duas Três Quatro E aguenta Ok? Outra vez Uma Duas O que você dá? Três Quatro Tá? Mais uma Uma Duas Três Quatro Tá? Última Uma Duas Três Quatro Ok? Volta a alongar Os pulsos Agora Vamos sentar Passar os nossos pés Por cima Por cima do óleo Sim? Portanto Fica Tarta A mesma perna Vai A Mesma perna Volta Uma Sem tocar no chão Tá? E volta Três A Tá? Outro Vamos fazer o mesmo Com a outra perna Alonga Para lá Uma Duas Duas Volta Três Um Doas 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 Ataca, ataca, ataca e ataca. Ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Dois minutos. Dois minutos. Vamos complicar? Um bocadinho? Vamos subir a carreira. Torná-la o mais alto possível. Vamos tentar passar a nossa perna por aqui, sem sair da posição do pernês. Cinco vezes para o lado direito, cinco vezes para o lado esquerdo. Está bem? Ou seja, a perna direita passa uma vez, e a perna esquerda vai atrás da perna direita. Olha que lindo é isto. Está bem? É isto que vamos ter que fazer. Cinco vezes para o lado, volta a alongar os pulsos. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Cinco. Sete. Nove. E dez. Ok. Complicar? Ok. Os dois pés para aqui. E volta para aqui. Ai, minha mãe. Estai. Agora está aqui. Vamos subindo. Para cima. É para cima, não? Fica aqui. Descanso. Descanso. Olha para os pés. Dois. Mais. Mais fácil. Chega aqui. É muito mais fácil. Dois. Troca. De centro. Dois. 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 Está quase livre. Descansa. A minha parte está concluída. Espero que tenham fortalecido os braços, acima de tudo. E agora fiquei com um sorriso na pauta de pedido. Ok. Vamos lá, amiga. Vamos subir? Eu sei que está a gostar muito de estar a treinar no chão. Já não está bom. Está bom, não. Vamos lá, amigo. Agora vamos dar um passo longo ao lado. Está bem? Aqui. E senta-me assim, está à frente. Está bem? Só isto. Vamos fazer seis, sempre ao mesmo lado. Parece que é só um pouquinho difícil, porque é a última parte. Vamos lá, cá à frente. Isto. Vamos ficar à frente. Duas. Isto. Três. O que não passa Marina acessórios fazes? Quatro. Marina acessórios. Cinco. Seis. Dona Maria, como é que está? Está bem? Sete. Pode descansar. Agora vamos focar de lado. O Bruno porta-se muito bem na sua oculta. Uma. Dois. Duas. Dois. Passo. Agora. Senta. Três. Vamos fazer sete. Tiremos uma mais. Quatro. Vamos. Cinco. Está quase. Mais duas. Seis. Mais uma. Seis. Podem descansar. Agora, amigos. Vamos aumentar a dificuldade do seu machão um pouco. Vamos dar a medida. Um passo ao lado. Só a única diferença. Vamos à frente. E... Cá cima. E... Voltamos ao mesmo ciclo. Está bem? Pode descansar. Vamos fazer outra perna. Prepara. Esquerda. Vamos lá. E... Passo combo. Cá frente. E... Cá cima. Voltamos ao mesmo ciclo. Vamos lá. Agora seis vezes. Duas. Vamos. Passo combo. Três. Dois. Vamos. Senta. Quatro. Bora lá. Cinco. Só mais uma. Isto é fácil. Seis. Pode descansar um pouco. Vamos trocar de perna. Prepara. Bora lá, malta. Senta. Cá em cima. Uma. Vamos. Duas. Terceiras. Três. Olha. Senta bem. Quatro. Mais duas. Cinco. Uma. E... Seis. Pode descansar. Quantos minutos tiver? Peço desculpa. Ainda tens alguns. Espera. Tenho alguns. Seis minutos e trinta. Tá. Tudo bem. Agora. Vamos lá. Passo combo à frente. Mas. Vamos virar. Para o lado. Da perninha que está afetendo. Está bem? E olhamos bem para o fundo. E voltamos ao mesmo ciclo. Espetável. Vamos lá. Pela direita. E... Polado. Bora. Uma. Voltamos ao mesmo ciclo. Não se pode desequilibrar. Vamos lá. Sete vezes. Polado. Isso. Duas. Vamos. Três. Vamos. Quatro. Mais três. Vamos. Cinco. Faltam duas. Seis. Mais uma. E... Sete. Pode descansar. Agora o que é que falta? Vai para a esquerda. Vamos lá. À frente. E... Ao lado. Voltamos ao mesmo ciclo. Uma. Uma. Agora está. Vamos. Duas. Passo. Um. E... Três. Vamos. Quatro. Cinco. Alto. Duas. Seis. 3. Mais um. E 7. Podem descansar, meninos. Aula em mim. 2 minutos é que faltam. 4 minutos e 30. Dá para mais um exercício antes dos alunos. Mas... Este vai ser muito fácil. Não vou dificultar muito. Só o saboimento de colocá-la no chão. Vamos. De barriga para baixo. Deitamos. Seguramos a nossa bola. Fazemos um poste no chão. E assim está. Troca a bola de mão. E traz. Só isso. Vamos. Uma. Isso. Puxa. Vamos lá. Tentar sete vezes. 2. 3. Vou entrar no chão. Está bem? Vamos olhar para cima. 4. Para cima. 5. Isso. 6. Falta só mais uma. Vamos. 7. Agora. Vamos colocar as mãos perto do corpo. Não muito afastadas. Respeto. E os lindos são. Vamos só subir. Cá cima. Só. Cinco vezes. Vamos. Acima. Termina. Uma. Cima. Duas. Duas. Vamos. Um. 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 E cinco. Podem descansar. Vamos levantar. Um. Agora. Puxa. Um. 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 E o mesmo braço vamos trazer aqui junto ao peito. Tocamos o braço, o braço está atrás. Puxa o peito. Baixa. Puxa o calcanhar. Não se pode desequilibrar. Puxamos um bocadinho à frente. Puxamos um bocadinho à frente. Puxamos um bocadinho à frente. Puxamos este calcanhar bem no giro. Puxamos um bocadinho à frente. Puxamos um bocadinho à frente. Agora vamos apanhar a ponta dos pés. O professor Bruno já está com a idade muito velha. Já a ficar com os tamanhos. Mas vamos apanhar a ponta dos pés. O professor Tiago é mais velho que o Bruno. É só para avisar. E eu apanho na ponta dos pés. E na boa. Eu apanho na boa. Não deixa esseiau mais velho. S optiona aí. Agora! Estre niveau quer um bocadinho. Vamos agora logo e hugheando. Trocam o bocadinho. Já está amigos! Podem descansar. Obrigado! A seguir temos o Kinder. O Kinder foi agora, às 4 e meia. Agora vamos ter o Kinder, que é para as crianças entre os 6 aos 12, 13 anos. Vai ser um bocadinho mais puxado, o que é ótimo para descarregar energia, que eu sei que a malta tem estado em casa e tem feito pouco, é normal. Nós não ocupamos isso, então damos as alternativas. Agora, às 5 e meia, Kids. E depois, treino de adultos às 6 e 1 quarto. Adeus malta, portem-se todos!